E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo do ConexonFly e hoje eu vou trazer pra vocês o gameplay de um game aqui que eu tenho um emulador do Neo Geo, né? Que são alguns games bem antigos. É, tem um joguinho antigo aqui que é o Garou, que é um game de luta que eu acho muito massa. Então vamos lá jogar um pouquinho dele, né? Pra estrear nossos gameplays aí. Vai ter muito gameplay bom, véi. Que eu tô preparando pra vocês. Mas vamos começar com o Garou. Então aqui é a parte da apresentação do game, né? Eu não sei como tá aqui, então vamos lá. Aqui tem o modo história, o modo sobrevivência, o versus, o praticar. O que você vai automaticamente e as opções. Então eu vou no modo... Eu vou no sobrevivência, não. Eu vou no história. Vamos no história. História é melhor. Faço aqui um pouco. Então aqui tem o Rock, tem o Tong, a Rotaru, o Butch, o Roku Tomaru, o Kevin, Freeman, Chizoki, B. Janet, Gato, Joy e Terry. Então eu vou escolher... Ah, tem uns vilões aqui também. Tem o Ken, tem o Granite. Eu vou escolher, cara... Vamos lá, vamos lá... Eu vou jogar com o Freeman. A gente vai pegar o Rock aqui. Esse jogo é bem bacana, bem no estilo de The King of Fighters. Eu curto muito The King. E eu gosto muito desse garoto. Até agora vai me dar um bocado de pau aí. Tô comando pau. Mas vamos bater, vamos bater. E hoje o dia promete... Eu não tô com medo de perder. Desgraçado. Nossa, vaga putz. Ai, do inferno. Pô. Eu já ganhei uma da pessoa aranha lá em cima. Então vamos partir aqui pra cima. Tô usando a mão forte, né? Se eu quiser usar a mão fraca... Eu solto o mortal e não era pra fazer isso. Porque eu queria soltar o especial pra vocês verem, mas eu já ganhei. Então a jogabilidade dele é o quê? A mão fraca, C mão forte, B pé fraco e D pé forte. Que é a mesma configuração dos games de arcade, né? Que é o que usa da maquininha. Tal, esse é o gato. Eu não gosto dele. Só quando eu jogo com ele, quando eu jogo contra ele, eu não gosto dele. Porque a máquina é muito ladrona. Mas vamos lá, né? Vamos lá que eu já tô a fim de dar um bocado de kills. A gente já começa a perder ele já, mas é assim mesmo. Muito bacana esse jogo. Procurem aí pra fazer download. Tem alguns sites especializados no The King que tem. Esse game que tem que baixar. Muito bom, né? O game só por uma batidinha, né? Bem foda esse game. Umas vezes eu consigo dar uma especial, né? Não pegou muito bem. Porque ele foi querer cancelar, mas tudo bem. Tomou. Aff. Ah, corre com o hit. Acho que eu sou muito do mal de Freeman. É o Granite aí. O Granite. Ele tava começando a ficar com medo de mim. Porque ele sabe que ele vai perder. Ai, o diabo atrapalhou aqui o... Sai, inferno. Agora vamos aonde... Ah, vamos pegar a B-Janet. E... Mãe. Rápido. 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 Ah, essa mulher é de terceira. Desgraçadão, né? Eu não gosto dela de terceira porque ela é muito ladra. Ah, eu tenho um clássico que eu vou fazer o vídeo, cara. Agora que eu me lembro de ponte, tá? Desgraçada. Acho que é a minha primeira derrota. Não pode ser. Porra. Essa mulher é de terceira realmente horrível, ela. Não é porque eu não sei jogar, não. Eu sei, mas... Ah, velho. Tá fazendo frio hoje também. Meus dedos estão... Eu vou perder! Ah, meu Deus. Não acredito. Mystery. E na casa de sua mãe, sua peste. Então vamos lá, velho. Bom, agora pra deixar de brincadeira, eu vou com ela. Aí vamos brincar de fogo contra fogo pra ver, né? O que vai dar. Eu já começo perdendo. O bom é esse. O bom é esse. Ah, dá. Esqueci. Meu Deus, o que aconteceu comigo hoje? Ah, cara. Eu não acredito. Ah, sim, meu Deus, que eu perco. Chega a dar uma tristeza no coração. Ah, agora é minha vez. Encheio! Sai, Bi. Vamos lá. Vamos botar essa vadia magra pra correr. Vamos lá. Bom, agora vamos ao set point, aquele set onde você desempata muitas coisas, e agora vamos com ele, Alisson Amorim contra a Máquina, vamos ver quem ganha nessa humilde partida. Alisson dá um golpe bem forte, agora ele tenta compensar com o Ikatryu. E vamos que vamos nesse jogo, Abidjan está melhor que o Anderson Silva, desculpa, eu não podia perder essa piada. Ah, Alisson vence, estou postando essa Silva aqui, ganhou uma vez, mas perdeu, ganhou o Cintura e perdeu agora, eita porra. Foi mal, Ando, essa piada, mas... Enfim, que o jogo sirva de lição para você. Bom, galera, e agora que vocês já conheceram um pouquinho do Garou, se vocês já tinham jogado o Garou, então joguem Garou, porque pra passar o tempo é muito bom. E eu vou continuar aqui jogando, porque, porque, porque... Porra, o cara não atingiu o Naruto aqui, não jogou a Shuriken. Vou usar o outro especial dela aqui, e o Naruto queria me matar, mas eu matei o Naruto. Então vou lá, se você gostar, dê o like, bem like nesse vídeo, e aguarde os próximos vídeos que tem muito mais gameplay desses games maravilhosos que eu tenho aqui no emulador do Nelgel. E fora outros também, né? Ah, vai ter um de terror, vixe, horrível. Vocês não vão perder não, né, velho? Pelo amor de Deus, quando eu falo com vocês pra visualizar essas coisas. Então eu vou ali, porque amanhã eu tenho aula. Não, isso não vai soar muito bem, porque eu tô fazendo vídeo no Nelgel, mas enfim. Aguardem os próximos vídeos, adicionei esse vídeo como favorito, e... Se vocês tiverem algum game aí, pra me indicar, pra eu jogar, que minha placa de vídeo suporte... Hello! You. 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 Então, falar um grande bom. Um minuto de silêncio ali... Então eu volto e até maiiiis!